Luz! Muita paz e muita luz na tua vida! Paz e luz, paz e luz, paz e luz, paz e luz! Eu sou o pastor Jó Wilson de Assis, você está no canal Jó Wilson de Assis e eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Estamos no jogo rápido das interpretações, baseado no livro de nossa autoria, Enigma dos Sonhos, e também na Bíblia Sagrada. Sonhar com criança é bom ou é ruim? O que significa o pastor Jó Wilson de Assis? Bem, sonhar com criança sempre é bom. Criança, aí vai as variações, como diz Chiquinho, varia, varia. Então, tem crianças de colo de peito, é esperança, é sentimento, sempre é ligado a sentimento. Pastor, eu sonhei com uma criança no meu peito, mas ela não era minha, então é um sentimento não correspondido, é um sentimento impossível, é um sentimento por alguém de outro, alguma coisa ligada ao sentimento. Sonhar com criança de outra cor, ou seja, você é pessoa loura, sonha com uma criança preta, ou você é moreno, é preto, é morenão, é morenona, sonha com uma criança loura, não é bom quando se sonha com criança de raça diferente, significa algo diferente no ar. Mas sonhar com criança geralmente é bom estar ligado. Criança de peito, a esperança. Criança, mais cinco, seis anos, é situação. Agora tem crianças macabras, e essas crianças macabras de sonho representam espíritos fortíssimos, como Caboclinho, que é um chucaveiro, é uma capa preta, é um demônio extremamente raivoso. Sonhar com criança diferente, macabra, que dá medo, é demônios. E geralmente demônios terríveis, viu? Mas pastor, é. É a mesma coisa de sonhar com anão. Anão também é demônio, né? Anão macabro. Então, sonhar com criança, e essa criança é macabra, então significa demônio e dos perigosos. Agora sonhar com criança normal, eu já falei, é esperança, é sentimento, é situação. Esperança, sentimento, situação. Esperança, sentimento, situação. Uma mulher chegou para mim, no ônibus, que a gente tinha feito uma evangelização, ela disse, pastor. Sim, eu sonhei amamentando uma criança. Eu digo, amém. Isso significa esperança. Aí a amiga dela disse, pastor, mas a criança não era dela. Amiga do nada, né? Aí eu disse, é? Não, era minha, pastor. Era de outra pessoa. Então, é um sentimento que você está alimentando, que não é seu, ou que não compete a você, ou é uma ilusão. Aí a amiga já adiantou, né? Pastor, ela apaixonada pelo presbítero, e o presbítero é casado. Aí eu disse, está vendo? Essa criança não é sua, não alimente, não. Então, ela estava alimentando uma criança que não era dela. Ou seja, um sentimento para um homem casado, que talvez não pudesse corresponder a ela, e estivesse já na mão de outra. Então, o sentimento não é dela, não pertence a ela. Também vai, a mulher que tem um filho, então pode sonhar isso aí. E é sonho de memória, de vontade, por muito pensar, sonha o homem, né? Mas existe essa linguagem. Pastor, eu sou uma pessoa loura, eu tenho uns olhos azuis, eu sonhei com uma criancinha pretinha, então já não é bom, situação ruim. Pastor, eu sou uma negrona bonita, linda, e eu sonhei com uma criança bem galeguinha também, não é, é criança de raça diferente. Não quer dizer nem que é negro, nem que é branco, ou índio, não. Se um índio sonhar amamentando uma criança que não é índia, é a mesma coisa, é uma pessoa de raça diferente. Então, talvez ela esteja alimentando um sentimento inadequado, talvez esteja alimentando um espírito, né? É a mesma coisa do homem branco sonhar um negão correndo atrás dele, é espírito. Um homem negro sonhar com um homem branco é espírito. Ou um homem sonhar com um índio perseguindo ele, é espírito também. E se um índio sonhar com um branco, é também, é raça diferente, não é a cor. É porque é raça diferente. Aí mostra que é um ser diferente, quem está ali perseguindo. Então, sonhar com criança é bom. Aí ela vai, criança amamentando, bom. Esperança, sentimento. Criança andando é bom. E também pode estar ligada a revelações literais. Ou seja, você pode sonhar com seus filhos, mesmo você ainda virgem e solteira, ou solteiro. Você pode sonhar. Tem pessoas que sonham com seus filhos e até com os netos. Isso aí é um dom que Deus dá. Pastor, sonha com uma criança linda, assim, assim, assim. Aí depois que ela vira avó, é que ela vê a criança. Aconteceu vários casos disso. Então, já não é nada disso, nem sentimento, nem nada. É questão de revelação, o déjà-vu mais distante, né? Porque o déjà-vu é na hora. Mas o déjà-vu mais distante é esse. Quando você vê lá, tudo na frente, daqui a 10, 20 anos, né? Então, sonhar com criança tem mais ou menos essas interpretações. Tem bem mais explicado no nosso canal, na playlist dos sonhos, dentro do nosso canal Jairus de Assis. E eu quero convidar você para participar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like, tá bom? Deixe a sua experiência também com sonhos. Pode contar aí nos comentários. Muita paz e muita luz no teu caminho. Que hajam bons sonhos na tua vida, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.